O que é SEO? Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, essa sigla, SEO, e eu não tô falando de SEO, de empresa, nem de nada. É de Search Engine Optimization. Essa técnica consiste em coisas que você faz pro seu site aparecer primeiro nas buscas. E não só o seu site, o seu vídeo também. Por exemplo, esse título aqui, que é o que é alguma coisa, provavelmente vai cair com pessoas que estão estudando e estão tentando achar esse termo. Pode até ser mesmo você que tá fazendo um trabalho e vai usar uma explicação como base aqui. Então basicamente é isso, né? A gente tem várias Search Engines do mundo, como o Google, como o YouTube, como o TikTok. E você vai dando alimentos pra essas Search Engines conseguirem achar o seu conteúdo primeiro. No Google você pode ter um blog com conteúdo muito bom. No YouTube você pode ter um vídeo com conteúdo legal, com transcrição, com capa, com título chamativo, além do clickbait, as tags, enfim. Tudo que você pode dar de informação extra pra uma busca te achar mais fácil é Search Engine Optimization.